Olá pessoal, Raquel, Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo pra gente falar sobre trabalho com cães aqui na página da Indog. Pra vocês que têm acompanhado o blog, na verdade, espero que vocês estejam acompanhando, a gente tá distribuindo um conteúdo super bacana e aos pouquinhos a gente tá dando pra vocês um pouco do que a gente vai fazer do conteúdo do nosso curso intensivo. A ideia do curso intensivo, e a gente tem tanta paixão na verdade por isso, porque é um curso super bem projetado pra todo mundo que trabalha com cães, seja porque você tá começando agora, ou você já tá na área e quer descobrir como ampliar um pouco mais o seu impacto, como fazer um melhor trabalho, como entregar um melhor resultado, como ter mais sucesso nessa profissão, né? E hoje eu resolvi falar sobre dois pontos, na verdade, né? Que são dois temas que a gente discutiu no blog, um pouco mais a fundo, mas eu acho que vale a pena a gente falar hoje aqui. Uma coisa é disciplina, e outra coisa é consistência ou inconsistência, né? A gente pode falar dos dois lados, disciplina, indisciplina, consistência, inconsistência, e por que essas coisas são tão importantes no trabalho com cães. Na verdade, não é nem só no trabalho com cães, né? Pra qualquer um de vocês que trabalha com prestação de serviço, quando vocês são o seu próprio negócio, vocês começam a entrar numa esfera bem diferente, que requer muito mais disciplina e consistência. E por que eu tô falando isso e por que isso é tão importante pra vocês? A gente sonha, né, bastante em ter o seu próprio negócio, eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, eu quero ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto e ter mais liberdade, ter mais tempo e curtir mais minha família, ter mais tempo pra viajar e fazer acontecer. Nessa última postagem do blog eu falei bastante sobre isso, no texto sobre inconsistência. Pra vocês entenderem assim, não, não é um sonho ter um negócio, tá? É uma realidade e não é uma realidade de fantasia. Porém, ela exige muito sacrifício. Eu acho que o grande problema da transição que as pessoas têm quando elas deixam de trabalhar pra alguém e passam a trabalhar por conta própria, são justamente esses dois pontos, né? A disciplina e a consistência. Lembre que agora, seja porque você resolveu entrar numa carreira de... Você agora é passeador de cães, você é pet sitter, você agora é adestrador, ou você trabalha com comportamento canino, ou você tem uma creche, um hotel, enfim. Você não tem mais chefe, você é o chefe. Porém, você também faz parte da sua equipe. E agora, o fruto do seu trabalho depende única e exclusivamente da sua produtividade, do que você produz de produto e serviço consumíveis, pra que os seus clientes possam entrar com dinheiro no seu negócio. Então, eu acho que uma coisa que a gente deve discutir bastante é a questão da disciplina. Uma vez que você não tem mais chefe, você é a única pessoa responsável por se autodisciplinar. E quando a gente fala de divulgação de trabalho e produzir conteúdo e mostrar resultado do que você faz, significa não só você ter uma rotina diária de atividades do que você faz, e cumprir essa rotina com bastante disciplina, e também lembrar de ter uma rotina bacana, disciplinada e consistente no seu lado administrativo do negócio. Eu fiz uma live outro dia, falei bastante sobre isso aqui também, e pra quem acompanha os meus vídeos no meu canal, sabe que eu toco bastante nesse assunto também, quando a gente fala na questão de trabalho com cães. O lado administrativo do seu negócio é um lado primordial, é fundamental, e se você não souber lidar com esse lado do seu trabalho, por mais que você ame o que você faz, você não vai conseguir se segurar nesse mercado como um profissional que é dono do seu próprio negócio. Se você vai acabar tendo que trabalhar pra alguém, porque você não tem essa capacidade administrativa aqui do lado de cá. E na questão de capacidade administrativa e divulgação de trabalho, você é o seu marketing, você é o seu financeiro, você é a sua contabilidade, e fazer o seu trabalho aparecer pras outras pessoas é um grande pedaço desse trabalho. É saber se comunicar e mostrar e apresentar o seu trabalho do jeito certo, né? Então, quando a gente fala de consistência, é o que você faz todos os dias? Como é a sua rotina todos os dias de trabalho? E nos dias que você tem menos cliente, o que você faz? Como que você ganha, como é que você constrói uma audiência hoje na internet? Que é outro pedaço fundamental de qualquer negócio hoje em dia. Você tem que ter uma presença na internet e você tem que ter uma presença significativa. Não necessariamente você vai começar com milhões de pessoas, mas você tem que começar com uma mensagem bacana e consistente. Lembre, não adianta você colocar uma coisa hoje e só colocar de novo daqui a um mês. Se você faz um blog, não adianta você escrever um artigo hoje e só escrever daqui a um mês. Se você faz vídeo, não adianta você fazer um hoje e só fazer daqui a um mês. Todo o seu trabalho, às vezes as pessoas imaginam, né? Pra escrever um blog ou pra fazer vídeo ou postagem, tem que arquitetar um monte de técnicas de marketing na cabeça. E na verdade não é nada disso, tá? Se você dedicar tempo e documentar um pedacinho do seu dia, um pouquinho de cada vez, esse é o seu conteúdo, esse é o seu material. Seja porque você vai escrever um pouco do seu dia no seu blog, seja porque você vai falar sobre um caso de um cachorro que você atendeu, ou de um caso diferente que você recebeu no seu hotel, ou do processo de adaptação de um cão no primeiro período de treinamento. Esse conteúdo você já tem, tá? Não se preocupe com muitas técnicas de marketing específicas pra isso. É mais uma questão de vida real documentada. Eu acho que esse é um pedaço super importante. Tem muita gente que não entende muito bem como fazer isso, então acaba gravitando pra algumas técnicas de marketing que não necessariamente traduzem o que você realmente faz. Então, você é o seu melhor marketing. O que você faz, como você pensa, o resultado do seu trabalho, a transição do seu trabalho, tudo isso tem que acontecer e tem que ser mostrado de forma consistente pra sua audiência, por menor que ela seja. Muita gente se desencoraja às vezes de fazer isso e falar ah, eu não tenho tempo, meu dia foi muito cheio. Não pode ter essa desculpa. Todos nós temos dias cheios, todos nós temos bastante atividades pra fazer, todos nós temos um dia corrido com milhões de responsabilidades. Mas manter um negócio requer disciplina e consistência. Esses dois pontos têm que ser prioridade pra você se você quer ver o seu negócio crescer. E hoje eu acho que é quase inconcebível a gente pensar em crescer um negócio e desenvolver um negócio sem uma presença legal na internet. Sem que a gente consiga propagar nossa mensagem pra um público maior. Não se preocupem no início com o número que vocês têm ali. Se preocupem em ter uma mensagem consistente. E isso requer disciplina da sua parte. No texto do blog que eu fiz, eu falei bastante sobre isso. A gente, principalmente a gente que trabalha com comportamento canino, com treinamento de cães em si, com atendimento de famílias. A gente pede isso muito dos nossos clientes. A gente pede essa disciplina de treinar o cão todo dia, de fazer essa ou aquela atividade todo dia. Porque é assim que o cachorro aprende. Ao mesmo tempo, a gente tem que pôr isso em prática na nossa própria vida também. Principalmente na nossa vida no lado profissional. Quando a gente quer fazer um negócio crescer. Isso vale pra todas as categorias de negócio, tá? Eu tô tocando bastante na questão de cachorro porque eu acho que muitos de vocês que assistem os vídeos estão nessa esfera, mas pra qualquer profissão é importante você manter uma linha de consistência e de disciplina no seu trabalho. Lembre, não tem mais chefe pra encher o seu saco no seu ouvido, mas também não tem mais chefe pra te pagar no final do mês. Você é responsável pela sua receita no fim do mês. E a sua receita só vai acontecer, só vai girar. Se você for uma pessoa disciplinada, e se você for consistente com o seu trabalho, tá? Mantenha uma linha de trabalho legal. Documente o que você faz todo dia, mas tenha bastante disciplina. Saiba quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, o que você pode fazer toda semana com aquela grana, o que aquela grana te trouxe, como você pode agregar mais serviço, quais são as alternativas legais pro seu negócio. Tudo isso requer disciplina. Muitas vezes você vai abrir mão de muita coisa, do seu tempo livre, você vai abrir mão de muitos sextas e sábado à noite, em vez de você estar saindo, se divertindo com seus amigos, você vai sentar aqui e pensar, escrever tudo num caderninho e pensar exatamente o que você precisa fazer, mas o processo é esse. Não existe um sonho, uma fantasia de que você vai ser dono de um negócio e você vai ter mais tempo, que você vai ter mais tempo livre, que você vai ganhar mais dinheiro. Não é bem assim, tá? Todo negócio, ele se constrói com muito trabalho, com muita dedicação, até você chegar num patamar onde você vai ter mais tempo pra desfrutar a sua vida e o seu negócio já esteja numa engrenagem onde ele ande relativamente sozinho. A gente vai tocar bastante nisso no nosso curso intensivo que começa agora em setembro. Vai ser uma oportunidade muito legal pra pegar o negócio de cada um de vocês e fazer essa estratégia junto com cada um de vocês. Identificar o que é que vocês estão fazendo de certo, o que é que vocês estão fazendo de errado, aonde vocês podem progredir, que espaços existem ainda nesse mercado que vocês não ocuparam, aonde vocês podem entrar e como vocês podem fazer isso de uma maneira única, original, individual, contando a história de vocês e propagando melhor a mensagem sobre o trabalho que vocês fazem e os benefícios que eles trazem pros seus possíveis clientes. Tá bom, pessoal? Essa é a minha mensagem de hoje. É um videozinho curtinho, mas eu queria passar um pouco dessa ideia pra vocês, pra vocês terem mais ou menos uma noção do que a gente vai abordar em relação à questão de negócio no curso. Como eu falei antes, isso não tá restrito a pessoas que trabalham com cães, mas eu acho que pra todos vocês que estão em todas as profissões relacionadas a cães por aí, vai ser uma informação, vai ser um processo super válido pra vocês entenderem um pouquinho melhor como é que vocês podem fazer pra se colocarem melhor aí no mercado e olharem pra plaquinha de sucesso com um sorriso no rosto e verem se vocês realmente podem chegar lá. Tá bom, pessoal? É isso aí. Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau.